oi gente voltei dessa vez vou fazer bolachinha sem trigo e sem ovos que fica uma delícia aqui eu vou usar aveia em flocos finos vou pegar aqui três bananas vou amassar bem amassei bem as bananas vou transferir aqui para essa bacia e vou usar uma colherzinha de chá de canela em pó mas é opcional se não quiser não precisa tá vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite eu vou misturar amassei bem vou colocar umas uma colher de açúcar demerara vou usar uma colherzinha de chá de fermento em pó vou misturar aqui misturei bem agora eu vou colocar aqui farinha farinha de aveia que é os flocos de aveia fino eu tô usando esse aqui ó 100% integral flocos finos de aveia vou misturar até dar o ponto amassei bem o ponto é esse aqui ó quando ela tá assim ó tá no ponto vou pegar um pouco assim ó vocês podem fazer a bolachinha do tamanho que vocês quiserem vou fazer uma bolinha é super rápido o preparo e fica deliciosa fiz essa bolinha agora eu vou achatar assim ó e vou fazer a minha bolachinha assim no compridinho se quiser pode fazer redondinha ó eu vou terminar de fazer todas e já volto com todas prontas eu terminei de fazer todas coloquei papel manteiga tá gente vou levar ao forno preaquecido a 180 graus e já volto com elas prontas e já ficaram prontas olha só gente que delícia gente olha só fica deliciosa bom demais tudo de bom com cafezinho se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo